As imagens assustam. Preste atenção na força da enxurrada, que desce pela rua com muita violência. Este homem com uma sacola se arrisca. Ele encara a força da água e tenta atravessar de um lado para o outro. Cai e é quase arrastado pela enxurrada. Como é que fica vocês quando chovem? Tem medo? Tem medo. Quando tá de chuva, meu filho liga pra mim, mãe não sai. As imagens foram feitas por um morador aqui do Conjunto Vera Cruz 2, bem aqui, no encontro da rua Joaquim Siqueira, com a avenida Frei Confalone. A enxurrada é tão forte que foi capaz, olha, de retirar essa tampa que é bem pesada do bueiro e destruir parte desta calçada. Olha aqui o concreto pesado que foi arrancado pela força da enxurrada. A água também, parte dela, é desviada para essa rua, a CV9, o que incomoda bastante os moradores. Esta dona de casa mostra a altura que a água chegou. A parecida passou o fim de semana limpando toda a sujeira que tomou conta da casa dela. Eu tive que pegar tudo às pressas, colocar lá pra dentro, porque eu já perdi a primeira geladeira, não queria perder a segunda geladeira. A minha máquina, eu perdi a minha máquina. Miguel é um dos comerciantes atingidos pelo problema. Ele reclama que as bocas de lobo do setor não suportam a quantidade de água. E pra piorar, a maioria está entupida. Pra evitar novos prejuízos, o comerciante foi obrigado a construir essa mureta na calçada, pra evitar que a loja seja invadida novamente pela enxurrada. Eu construí essa barragem pra mim proteger, porque eu já fui vítima, né? Como eu disse, já fui vítima e ninguém fez nada por mim. Eu pedi ajuda da prefeitura, de todo mundo, de político, ninguém fez nada pra mim. Este outro comerciante disse que uma solução seria desviar parte da enxurrada para a rua VC9. A água não tem pra onde correr. Aí a água fica empossada aqui, aí vira aquela represa aqui. Aí rebenta as calçadas, rebenta tudo, aí não tem jeito.